O que está acontecendo aqui no Raybon Friends, véi? Foi atualizado? Olha só o monstro do Duto, o monstro roxo, tá aqui no final, cara. Que doideira, e eu consigo pular? Como assim? Galera, estou aqui no Morps, véi, e dá pra gente pegar muitos monstros aqui do Raybon Friends. E vamos estar falando aqui do capítulo 2, que está cada vez mais próximo de estar chegando aqui, véi, no Raybon Friends, véi. E olha só, estou aqui na parte do final, e muitos estavam falando que aparecia o monstro rosa aqui, né? Mas eu estou no mapa, galera, eu vou deixar na descrição pra vocês jogarem junto comigo também, que a gente consegue teleportar pra outros locais. Olha que legal, a gente consegue vir pro Bedroom aqui, tá vendo? É o começo, olha só, tem um green aqui, véi, o green tá aqui, tem um dado aqui, véi. A gente pode pegar, ó, e ó, ganhei uma Morp do Blue, que legal, véi, vamos ver como que é o Blue. Vamos ver se é direitinho aqui, ó, olha só o tanto que tem pra gente tá pegando. Ó que legal, me transformei no azul babão, véi, e véi, tá perfeito isso aqui, olha só. Que top, hein? Mas, ó, se você conseguiu passar da noite 1 do Raybon Friends, já deixa o like nesse vídeo, beleza, galera? E só quem passou da noite 1, se você não passou, eu tô de olho, hein, não vale mentir. Beleza, deixa eu só pegar esse outro aqui, ó, é outra Morp, véi, que legal. Por que não tá aparecendo? Apareceu e sumiu, tá bugado. Calma. Véi, eu gostei demais disso aqui, véi. Sério mesmo, ó, é o green, boa, é o green, pegamos o green. Aqui, é isso aqui? Foi isso aqui que eu peguei? Não, não foi... Olha, dá pra pegar pro Robux também. Que coisa louca, olha só o tanto que tem. Tem até do Squid Game, véi. Tem o blue do Squid Game, tem o blue nerd aqui também. Véi, é muito legal, véi. Véi, tá perfeito, cara. Olha só o blue. Eu vou me teleportar pro final de novo, pra vocês verem. Olha só que legal, dá pra gente explorar aqui. Ó, eu tô com o blue. O legal é que eu consigo pular, ó. Só que a gente não consegue entrar aqui nessa parte. E, bom, o Rainbow Friends aí, do capítulo 2, já está chegando, tá, galera? Muitos estão falando que vai ser atualizado dia 6. Sim, na terça-feira, né? Dia 6 é terça-feira. Estão falando que terça-feira vai ter aí a atualização do Rainbow Friends. Eu não sei se isso é verdade. Eu acho que sim, véi. Porque o jogo já tá mó tempão aí. A gente tá tentando pegar, ó. Peguei outra morpia aqui, ó. Véi, deve ter muita morpia espalhada por aqui. E deve ter mistérios também. E pode ser que tenha até alguma pista sobre o capítulo 2, né? Não sei. Ó, tem um óculos aqui também, ó. Tá vendo? Deve ser o nerd, ó. Aí, falei, ó. É o nerd. É o monstro amarelo. Véi, ó o monstro do duto. Eu queria pegar o monstro do duto, ó. Tá vendo? Deve ter ele dentro do duto. E também deve ter ele fora do duto. Olha o monstro amarelo, véi. Cê é louco. Que legal. Tem até o monstro amarelo aqui. Será que eu consegui ir pra outro canto? Ó, tem essa parte aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui atrás. Cara, eu acho que não tem nada aqui, hein, galera. Ó, tem nada. Tá vendo? Tem nada. Bom, aqui atrás também não tem nada. Ah, opa. Tem sim. Tem uma transformação aqui, ó. Vamos pegar. Nossa, véi. Não sei porque... Tá bugado, parece, galera. Aparece e não aparece. Não tá pegando. Oxe. Ó, se vocês quiserem pegar todas as morpes, galera. Eu vou tentar pegar todas as morpes aqui com vocês, beleza? E vamos estar falando também sobre o capítulo 2, tá? Capítulo 2 tá muito próximo. Vamos aproveitar pra mudar, ó. Tá indo, ó. Foi o Blue Bigodão. O Blue Bigodão. Vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui pro teatro pra ver se tem alguma coisa diferente. Véi, tá perfeito o jogo. Olha só. Tá muito legal, véi. Beleza. Pegamos o Blue Transparente aqui, né? O Blue Fantasma. Véi, que legal, véi. Tá perfeito. O cara que criou isso aqui, véi, tá de parabéns. Tem um hacker também, ó. Tá vendo? É que tá meio ruim de pegar, véi. Não sei se é porque eu tô com o Blue. Ó, tem outro dado aqui também. Véi, os dadinhos tá muito pequeno. Será que eu consigo explorar tudo isso aqui pra ver se tá certinho? Bom, era pra ter uma máquina aqui do monstro branco, né? Mas eu acho que é só na noite 3. Por isso que não tá aparecendo. Ó, tem mais uma morpe aqui, ó. É uma banana, véi. Será que eu consigo abrir essa porta? Ah, a gente atravessa, na verdade. Véi, tá perfeito, cara. Olha só que da hora. Muito top, véi. O cara pegou praticamente tudo do jogo. Eu não sei se colocou alguma coisa secreta. Ó, tem uma câmera aqui, ó. Parece a minha câmera da Canon, véi. Igualzinho. Deixa eu pegar. Calma. Nossa, tá difícil pegar isso aqui. Véi, tá muito ruim de pegar, véi. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou me voltar ao normal aqui. Eu acho que é muito ruim. É isso mesmo, galera. Como eu tô de Blue, fica meio ruim pra mim pegar as coisas. Vamos voltar pra cá. Pra ver se o mapa tá perfeito, né. Vamos entrar nessa porta aqui, ó. A gente atravessa as portas, né. A gente nem abre as portas. Tem como se esconder também, ó. Tá vendo que legal? Ó, tem mais morpe aqui. Véi, as morpes não parece que tá difícil. Aqui deve estar o laranja, né. É. Aqui nessa parte aqui deve estar o laranja. Oxi. Olha só esse Blue. Macabro, véi. Vocês queriam esse Blue aqui no Rainbow Friends? Eu não. Calma. Ó, não tem nada aqui em cima. Beleza. Isso aqui é onde fica a ração, né. A comida do laranja. Tem uma espada aqui, véi. Olha só, véi. Que legal. Tem mais um aqui, ó. Véi, o mapa tá perfeito. Esse aqui é o green do mal, véi. Depois eu vou tá olhando as morpes aí pra gente ver tudo direitinho, tá. Mas olha só. Tem muitos, cara. Ó o laranja aqui. Que legal. Gostaria de pegar o laranja. Ó, aqui deve estar o vermelho. Não, não tá o vermelho. O computador. Cara, tá tudo perfeito. Olha isso. Ó o dedê, tá vendo? Tem nada de diferente aqui, ó. O laranja tá aqui. Véi, que da hora, véi. Olha, tem aqui o negócio. O blue verde. Nossa, cara. Véi, eu tô jogando pela primeira vez, tá, galera? E eu vou deixar o link na descrição pra vocês. Poxa, eu não consigo vir pra cá, não. Tá bugado, hein. Olha. Será que o amarelo tá aqui? Porque o amarelo, ele ficava aqui, né. O monstro amarelo, ele ficava bem aqui, galera. Ele deve estar por aqui, velho. A gente tem que olhar direitinho. Pode ser que... Ó, aqui tem mais um, ó. Tá vendo? Mais um aqui. Véi, tá muito fácil, véi, de pegar esses morps. Deixa eu ver quantos que eu já peguei. Eu peguei um monte, cara. Ó, eu não vou me transformar. Ó, tem um laranja, véi. Tem muitos aqui. Tá muito top. Vamos aproveitar pra explorar tudo aqui, véi. Pra ver se tem alguma coisa diferente. Ó, tem uma estrelinha aqui. Ó, o blue de duas cabeças, véi. Aqui tá falando que a gente tá atrasando ele, né. Não sei. As mensagens continuam as mesmas, né. Parece que pegaram praticamente tudo do jogo e jogaram aqui. Poderia ter uma pista do capítulo 2, pelo menos, né. Mas parece que não tem nada, não. Vamos vir pra cá? Que essa parte eu não vim, ó. Falei, ó. Tem mais uma estrelinha aqui. É o Mario Bros. O blue Mario. Eu nunca vi isso, mas beleza. Que da hora. Bom, essa parte aqui também é da hora, véi. Olha só. Ó, o laranja. Ah, eu achei que era uma morp do laranja, véi. Mas é um player que tá me trollando aqui. E o monstro do duto? Cadê? Quero saber do monstro do duto, hein. Será que ele vai sair no capítulo 2? Tudo indica que sim, galera. Ó, tem mais um aqui, ó. Tem nenhum easter egg aqui. Nenhuma coisa. Deixa eu ver. Tô olhando tudo aqui, galera. Pra ver se tem alguma coisa diferente, né. Um osso ali. Olha só o blue transparente. Beleza. Olha só. Essa parte do teatro eu não vim. Esse aqui eu acho que eu não peguei também. Tá bugado. Ah, vamos descer aqui, ó. Essa parte eu não vim. Vamos explorar o mapa todo aqui, galera. Pra ver se tá realmente tudo certinho, né. Olhando bem, parece que tá tudo perfeito aqui, galera. Parece que não mudou nada. E, ó. Eu tô pegando todas as morpes. Depois que vocês assistirem esse vídeo, pega na de vocês também. O link vai estar na descrição pra vocês jogarem, tá. Cara, eu nunca parei pra pensar, mas olha quantas duchas tem aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito chuveiros. Será que é pra oito monstros? Será que cada monstro toma aqui? Não, porque o blue ele fica amarrado no outro, acorrentado, né. E fala nisso, vamos lá depois. Ó o blue de um olho. Opa, tô vendo outra morpe aqui, ó. É uma vela, não é? Véi, tão vendo uma cumba aqui, é isso mesmo? Cê é louco! Colocaram uma vela aqui no armário, cara. Que tipo de pessoa faz isso? Cê tá maluco? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos vir pra cá. Depois eu vou entrar... Cara, é muito grande, né, o mapa. E eu tô aproveitando pra pegar todas as morpes. Espero que não banhe esse jogo, né, velho? Porque tá bem da hora, velho. Tem muitas morpes aqui espalhadas, tá vendo? Tem o Capitão Gancho aqui também. Eu não tô conseguindo pegar o Capitão Gancho. Olha que legal. Aqui é a parte que o blue toma banho, né, galera? Essa parte aqui, ó. Ó, tá certinho, velho. Tá vendo aqui, ó? Tá falando aqui, ó. Onde o blue toma banho, aí tem essas correntes, né? E eu falei pra vocês que o blue, ele fica acorrentado pra tomar o banho aqui. Eu não sei se no jogo original tem isso aqui, galera. Eu não reparei. Eu vou ver se eu entro no outro dia pra ver se realmente tem essa parede aqui, ó. Se tiver, comenta aqui nos comentários, tá, galera? Véi, tá perfeito, velho. Olha só o tanto de morp que tem. Que da hora, velho. Cê é louco! Vamos pegar mais um aqui, outro aqui. Ah, eu acho que tem mais um aqui, né? Não, tem não. Véi, tá perfeito. E a parte do quadro? Será que o quadro... Ó o Among Us! Colocaram até o Among, galera. E fica ali, ó. Cês sabem, né? Que fica um Among ali, né? Colocaram o Among, cara, no meio do nada aqui. Que da hora. Cara, a parte do quadro é a parte que eu quero saber. Por quê? Porque tem um mistério no quadro, né? E o cientista, esse aqui, ó. O Triton, se a gente olhar por aqui, ele vira um cientista. Será que ele vai continuar a virar um cientista? Vamos ver. É, galera, ó. Ele vira um cientista, tá vendo? Que da hora. Nem isso eles mudaram do jogo, velho. Tá perfeito. Aqui é a parte que o vermelho cria os monstros, né? Ó, tem bastante morp espalhado aqui. Até agora eu não achei o monstro do Duto. Olha o rosa, velho. Eu peguei o rosa. Olha que legal. Que da hora, velho. Eu vou ficar com o monstro rosa agora. Olha o quadro do primeiro amigo do Blue. Será que tem mais alguma coisa? Eu devo ter passado o batido aqui. Se eu perdi algumas morpes aqui, galera, depois comenta, tá? Que eu vou estar pegando depois, tá, galera? Porque eu estou fazendo um vídeo para vocês. E a primeira tem uma ração aqui, velho. Quem é? Nossa. Bicho estranho. Será que eu consigo entrar aqui? Não, não dá para entrar aqui. Olha um bacon. É o Blue Cabeça de Bacon. Que da hora, velho. Calma, tem mais aqui, ó. Deixa eu pegar esse outro aqui. Caramba, velho. Peguei. Pronto. Velho, são muitas morpes, velho. Para onde que eu não fui ainda? Acho que teve um local que eu não fui, que é para cá, ó. Calma. A gente vai lá. Velho, tem muitos jogos aqui do Raybon Friends. De morpes. Teve um que foi banido, né? Que eu mostrei para vocês e tal. Ó, eu acho que é aqui, ó. Essa parte aqui eu não vi ainda, ó. Tem uma parte do relógio aqui, tá vendo? Ó, tem um... Nossa, é o Blue Capeta, velho. Nossa, cara. Tem uma maçã aqui também. Será que eu consigo pegar? Deveria ter animação de, pelo menos... Ó, dá para pegar, ó. Aqui está bugado. Aqui, ó. Pronto, peguei. Que da hora. Ó, aqui eu estou achando que é onde o cientista, o vermelho, está fazendo algum monstro. É uma parte do elevador, tá vendo? Só que esse elevador está quebrado, ó. Será que esse elevador vai ser consertado? Não sei, velho. Opa. Tem mais uma morpia aqui. O Blue parece que é o Blue Neon. Ó, essa parte aqui eu não vi, né? Ó, o do Squid Game, galera. Tá vendo? Squid Game, ó. Que da hora. Pegamos aqui o triângulo. Praticamente o Blue Triângulo. Tem uma arma aqui embaixo? Como assim? Será que eu consigo pegar isso aqui? Consigo. É que eu tenho que ficar bem certinho. Pronto, peguei. Cara, praticamente estamos pegando todas as morpes, hein? Ó, mais uma aqui. O Blue Palhaço, o Blue Coringa, né? Véi, essa parte eu não subi, né? Não. Ó, tem mais uma aqui, ó. Que morpia é essa? Nossa, que legal, velho. Eu não sei se eu estou pegando praticamente todas, né? Essa parte aqui eu já vi. Mas, ó. Tá perfeito o mapa, galera. Sério mesmo. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam desses morpes aqui, velho. Eu achei top demais, cara. Tá perfeito. Pegaram praticamente o mapa. Espalharam um monte de monstros aqui. Óbvio que tem muitos monstros aqui que não vai ter no Reborn Friends, né? Porque é mais teorias e tal. Só que eu percebi que não tem um monstro branco, né? Que eu falei pra vocês no vídeo. E também não tem um monstro ciano, né, galera? O pato tá por aqui. É que eu não achei, né? Deve tá por aqui o pato, velho. Isso aqui eu peguei? Ó, peguei. Não peguei, não. Achei que tinha pego. É que é muito grande, galera. Dá pra se teleportar também, ó. A gente consegue vir pra essa parte aqui do começo, ó. Tá vendo? No começo eu acho que eu não peguei muitos. Cadê? Aqui, ó. Tem esse aqui. Nossa, esse aqui tem que comprar, velho. Saldo suficiente. Tem esse... Ah, tá. Esses aqui são skins. É pra você comprar, ó. Tipo, o blue. O blue bombadão, velho. Por que eu vou comprar um blue bombadão e um blue colorido? Que doideira, cara. Será que eu consigo passar pra cá? Não, não consigo. Essa parte eu não vim, né? Ó, o pato. O pato deve estar por aqui, cara. Eu tive uma leve impressão que eu já peguei esse item. Sei lá. Ó, tem mais um aqui. Uma faca. Só que não tá aparecendo pra mim pegar. Tem um dado aqui, ó. Tá vendo? Um cubo. Velho, tá muito top. Eu só quero que o dono do jogo atualize logo aí o capítulo 2, velho. Tá demorando demais pra mandar esse capítulo 2. O que vocês acham, galera? Eu acho que vai vir aí no dia 6, que é terça-feira, tá? Tudo indica que vai ser terça-feira, galera. Vamos torcer pra isso. Porque, cara, eu não aguento mais esperar. E vocês que estão assistindo meus vídeos também não aguentam, né? Então eu resolvi trazer esse vídeo aqui pra vocês pegando os Morps. E tenta jogar, galera, antes que o jogo fique fora do ar. Porque parece que ficam banindo os jogos do Ray-Ban Friends, velho. Então aproveita aí que ele tá no ar ainda. Pega os Morps que tem, ó. Tem muitos Morps. Eu não consegui pegar todos aqui porque é muitos, beleza? Mas tenta pegar aí, galera, beleza? E deixa aqui nos comentários.